Ele faz voltar e acalmar Ele a cada estrela faz brilhar no céu Ele é quem transforma toda treva em luz Ele é quem nos guia na escuridão Ele ainda ouve a cada oração Sempre o pecador o poderá encontrar Mesmo que esta vida me entristeça Pois eu sempre dá o perdão Eu do sonho uma realidade faz E transforma a nuvem cinza em azul Deus somente sabe onde nasce então O arco-íris sim com todo o seu matiz Deus somente sabe as curvas desta vida Ele conhece a cada pecador também Mesmo que esta vida me entristeça Pois eu sempre dá o perdão Exulta meu coração O dom que do céu desceu Pois Deus nos deu a salvação Por Cristo que morreu Cantai Cantai Louvai Louvai Cantai O dom de Deus Exulta meu coração Exulta meu coração Louvai 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 Cantai O dom de Deus Amém 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 Já encontrei o meu Senhor, já senti a sua paz, já feliz e seguro estou, no abrigo do Senhor. Senhor, eu descanso e recebo o poder do seu amor, com Jesus o meu eterno Rei. Senhor, eu descanso para sempre no poder do seu amor, no abrigo do meu bom pastor. Senhor, se tua alma não sentiu esta paz que vem da cruz, vem sentir o doce amor no abrigo do Senhor. Senhor, eu descanso e recebo o poder do seu amor, com Jesus o meu eterno Rei. Senhor, eu descanso para sempre no poder do seu amor, no abrigo do meu bom pastor. Feliz promessa, voltarei pregar e este Evangelho diz, depressa vem Senhor, direi que o dia tão feliz é feliz. É feliz sim, é feliz, é feliz, é feliz, é feliz, é feliz, sim, é feliz, é feliz. Ó, vem, não te demores não, trazendo a salvação. A terra então vai reflorir tão bela e gloriosa em flor, e a dor e a morte vão fugir, a vinda do Senhor. É feliz sim, é feliz, 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 ó, vem, não te demores não. É feliz, ó, vem, não te demores não, trazendo a salvação. Quando o dia enegrecer e o labor findar, veremos lá do céu Jesus com todo o seu poder. E ele virá em sua glória para receber os escolhidos de seu Pai. Veremos, pois, quem disse vinde a mim, e então teremos sempre a Jesus. Jesus, a sua mão, nós vamos ver também. Oh, sim, pra sempre, oh, sim, pra sempre com o meu Jesus. O que é mais doce para nós é estarmos com Jesus. Jesus, a sua mão, nós vamos ver também, e então teremos sempre a Jesus. A sua mão, nós vamos ver também. Oh, sim, pra sempre, oh, sim, pra sempre, oh, sim, pra sempre, sempre, sim, com o meu Jesus. Oh, sim, pra sempre. Deus, pra sempre, oh, sim, pra sempre, sim, com o meu Jesus. Vamos nos pregar com amor, com amor e com fervor, dando sempre glória ao nosso Rei, seu mandado a cumprir. Dá-nos luz a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor, dá-nos luz a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador, o Salvador. Veia, pois, ó crentes, todo o mundo enchei dessa luz de Jesus, aos milhões perdidos sem tardar valem com a luz de Jesus. A mensagem vamos nos pregar com amor, com amor e com fervor, dando sempre glória ao nosso Rei, seu mandado a cumprir. Dá-nos luz, dá-nos luz a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor, dá-nos luz a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador, o Salvador. Oh Salvador, meu bom amigo, vem ensinar-me a vida. Como o teu filho andar contigo, filho atende e vem. Oh, quantas vezes eu me sinto triste sozinho sem ninguém. Mas uma voz eis que eu ouço, filho atende e vem. Quanta delícia achei em Cristo, tão grande pode jamais sentir. Tanto prazer somente goza, quem confia em ti. Amém. Tu que andas perdido. Tu que andas perdido, errante e longe de Cristo e seu amor, vem, ó venha, Jesus amado, vem e vê o teu Redentor. Oh, quanto amarás a Cristo, conhecendo o amor do meu Jesus, do meu Jesus. Amém. Seu coração foi quebrantado, lá na cruz por ti e por mim. Amém. Amém. Vem, aceita o perdão completo, gozo e paz do teu Salvador. Amém. 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 a Cristo conhecendo o amor do meu Jesus do meu Jesus seu coração foi quebrantado lá na cruz por ti por mim neste imenso vale de luta e dor não teremos sombras ao vir Jesus não teremos sombras ao vir Jesus pra dar-nos o galardão pra dar-nos o galardão sim dar pra dar-nos o galardão não teremos sombras ao vir Jesus pra dar-nos o galardão a canção gloriosa de quem venceu cantaremos quando Jesus voltar cantaremos quando Jesus voltar unidos no seu amor unidos no seu amor amor unidos no seu amor cantaremos quando Jesus voltar unidos no seu amor se minha alma está aflita perto vem se o temor meu ser agitar perto vem perto a mim vem vem Jesus vem se o temor me sobrevém quando a fé me desfalece salvador vem perto vem vem sido amigo sido amigo abandonado perto vem de inimigos assaltado perto vem vem perto a mim vem vem Jesus vem se o temor me sobrevém quando a fé me desfalece vêm salvador bem perto vem Lovineu Busca a escritura, a santa escritura Busca teu mestre dia a dia Busca aprender a doce história Que bênçãos ela te anuncia Vai e indaga o rei e ordena Pede ao Senhor a salvação Bate hoje a porta e graça plena Ali terás real perdão Busca a escritura, a santa escritura Busca trilhar a regia via Que te conduz para a cidade Que o grande livro te anuncia Vai e indaga o rei e ordena Pede ao Senhor a salvação Bate hoje a porta e graça plena Ali terás real perdão Lovineu Lovineu Feliz manhã te sobrevém Se buscares a Jesus Se buscares conhecê-lo Se conheceres a Jesus Se conheceres a Jesus Se buscares conhecê-lo Conosco Conosco tu amarás Conosco tu amarás Amarás Feliz manhã te sobrevém Se buscares a Jesus Louvinil Houve alguém que depôs Sua vida na cruz Pela alma que indigna sou eu O caminho à cruz Meu Jesus quis trilhar Os pecados tirar Ele se deu São pregados na cruz São pregados na cruz Oh que dor e sofreu Ele por mim Com que angústia Jesus Caminhou para a cruz E levou meus pecados Ali Ele eterno amante É bom para mim Porque meu coração Ele limpou Não há condenação Pois Jesus Pois Jesus me livrou Meus pecados na cruz Já pregou São pregados na cruz São pregados na cruz Oh que dor e sofreu Louvinil Louvinil Sim Sim Na glória Hei de ver O rei Enfim Quando eu vi Quando eu vi Não há condenação Toda graça Toda graça Paz E amor Sim Sim Na glória Hei de ver O rei Para sempre Lhe darei louvor No calvário Cristo Venceu Por mim Hei de ver O rei Enfim Louvinil Louvinil A história da música evangélica Passa por aqui Louvinil